Conheço essa gata Minha, minha garota Hoje eu tenho panada Hoje eu tenho postura Mas quando é madrugada Eu vou com a criatura Conheço essa gata Minha, minha garota Hoje eu tenho panada Hoje eu tenho postura Mas quando é madrugada Eu vou com a criatura Conheço essa gata Minha, minha garota Minha, minha garota Quis-te convencer Traetei você Por todos os lugares Desse mundo Minha, minha garota